Olá, cinéfilos de plantão! Minas Gerais é um dos principais pontos de ebulição da cultura brasileira. Seja na dança, na música, nas artes plásticas, o Estado é um enorme celeiro de manifestações culturais. E com o cinema, a coisa não é diferente, não. Não existe cinema mineiro. Existe cinema brasileiro feito em Minas Gerais. Como existe cinema brasileiro feito em qualquer dos outros 27, 26 estados do Brasil. Então, todo o Brasil tem alguma particularidade local, regional, fazendo filmes. Então, essas pessoas são cineastas brasileiros. O cinema de contagem é o cinema mineiro? É ele que representa o cinema mineiro? Porque se for na atualidade, é. Ou se representar o cinema brasileiro, o cinema pernambucano, se for na realidade, é. Como ontem era Rio e São Paulo. Pois o após vem sempre com a voz de quem fez. E não foi nós. Graças a Deus já chegou nossa vez. É, eu tinha dito pra vocês. Sabedoria pra não fazer igualzinho os portugueses. O cinema mineiro é um reflexo do cinema brasileiro, em primeiro lugar. Ele acompanhou os fluxos, os contrafluxos do que acontecia na cinematografia brasileira. Nesses, vamos dizer, 90 anos do cinema brasileiro, ele era bem concentrado no eixo Rio-São Paulo. Muito concentrado. Então, havia pouca produção fora. E a gente não está falando só de Minas Gerais, a gente está falando do Nordeste, do Norte, do Sul. Então, quando a gente faz uma pesquisa histórica desse cinema, com exceção dos primeiros 20 anos, que prevaleciam muitos cinejornais, muitos documentários, foram feitos com uma produção razoável, mas hoje você não encontra mais nada, porque era feito de nitrato, queimou tudo, não sabia como conservar esse material. Aí, você levanta facilmente os dedos da mão, os filmes longa metade foram produzidos entre os anos 30 e 70, foram pouquíssimos. Essa situação foi melhorando, assim, com a Embrafilme, que foi investindo em alguns filmes daqui, de realizadores mineiros, e também com a videoarte. Por incrível que pareça, com o videocassete, com as tecnologias digitais, isso propiciou uma geração de realizadores que, ao contrário do que acontecia nos anos 70 e 70, eles não formaram um êxodo, eles não migraram para Rio e São Paulo para coxar trabalhar, eles puderam ficar aqui em Belo Horizonte e dar continuidade à produção. Cinema é isso, continuidade à produção. Você faz um filme e depois não faz mais, acabou. O Brasil é um país continental extremamente diverso. Cada região possui uma peculiaridade e, para muitos, a mineridade é uma das mais expressivas. Mas será que o cinema mineiro possui traços dessa mineridade? Se existe o cinema mineiro, existe um discurso sobre o cinema mineiro, que vários cineastas mineiros fazem, aqui sobre os filmes que fazem. Mas eu fui analisar os filmes e quase, sem exceção, você não vê a famosa mineridade no filme. O que seria a mineridade? Ideologicamente, é um discurso político. É uma coisa que vem sido forjada ideologicamente e é materializada em várias características das pessoas de Minas Gerais. Então, é hospitaleiro, é sovina, é introvertido. Então, sim, são características físicas, psicológicas e emocionais que, datada lá de longe e até hoje, e isso vai ser para sempre. Então, esse discurso da mineridade, ele existe, ele coloca ou congela o tempo e a tradição de Minas Gerais. Imagem típica na paisagem rural brasileira, o carro de bois, cujo origem se perde em remotas épocas, tem ainda valiosa utilização e muitas vezes se constitui num paradoxo, ao acionar melhor do que ninguém, humilde mas invencível, a máquina do progresso. A acepção que eu conheço de mineridade, eu não diria que a gente tenha um cinema com esse valor, né? Mesmo quando você pega Humberto Mauro, pioneiro do cinema brasileiro, o que ele fez ali foi um cinema nacional, um cinema brasileiro, porque eles não tinham, né? Era muito uma cópia do que vinha de fora, principalmente de Hollywood, do cinema francês. O cinema francês não tinha um cinema brasileiro, em primeiro lugar, né? E que focava os personagens mais locais, a identidade brasileira, né? O engenho moedor, o engenho moedor, bota a cana na moenda, seu iô iô iô, seu iô 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 i em Minas Gerais, foi se fortalecendo principalmente com a Ancine, em que passou a acontecer estimular os editais regionais e a descentralização da produção brasileira. Aí foi um verdadeiro boom. Aí você tem filme em Alagoas, no Rio Grande do Sul, no Amazonas, que procurou diversificar essa cinematografia brasileira, que antes era concentrada em Rio e São Paulo. E isso beneficiou muito Minas Gerais. Aí logo depois surgiram os coletivos, a Teia, no primeiro momento, com o Sérgio Borges, a Clarissa, o Elvis Marins, uma geração muito boa, premiar, e mais recentemente com a Filmes de Plástico. Nos últimos 20 anos houve um verdadeiro boom nesse sentido e Minas Gerais veio a reboque. Eu até levei os documentos lá, a galera parece ser bem legal. Eu tô com preguiça de organizar tudo de uma vez, sabe? Mas eu vou organizar um pouquinho. Nunca enfiar a mão por debaixo de nada, porque pode ter escorpião. Já apareceu algum escorpião? Com certeza. Daqui a pouco você vai conhecer os moradores e tal. Aí fica fácil. Vai estar até tomando um cafezinho com o pessoal. Então é isso. Se você gostou, não deixe de conferir outros conteúdos em nossas redes sociais. Um grande abraço. Até o nosso próximo encontro e vida longa ao cinema. E bate o pilão Arroeira Na terra do açude Arroeira Põe força na mão Arroeira No corpo saúde Arroeira O sol vai queimando Arroeira A pele da gente Arroeira E a gente cantando Arroeira E a terra soplendo Arroeira 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 Graya